Pierre Midantas! Chega mais perto aqui do palco pra gente dançar... Pode avisar que eu cheguei, Petrolina! E aí, turma! Pode chegar, pode chegar, pode chegar... DJ, aumenta o som que eu cheguei na balada... Eu trouxe a minha sanfona pra tocar pra mulherada... Se aqui já tava bom, agora vai ficar melhor... Levanta aí a mão quem quer dançar forró! Se Deus me desse três desejos, com certeza eu pediria... Um cavalo bom de gado, uma fazenda na Bahia... E uma loura e uma morena pra eu amar todo dia! Quem gosta de vaquejadeiro? Vamos cantar essa música comigo! É sucesso de minha autoria! E o cajueiro não dá cor, que o coqueiro não dá limão... Eu sem você não dá não... Toqueiro sem cavalo não derruba... Pode chegar, pode chegar... Petrolina! Oba! Vem, 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 vem! Começou a vaquejada e a galera acompanhada... Eu aqui sem você é quase madrugada... Eu ainda não peguei nada... Vamos dançar forró! Petrolina! Eu até já decantado em quase toda mulherada... Eu procurei novo amor... Que aqui nada deu certo... Eu acho que eu levei um zero... O loco toquei... Quem tá solteiro? Quem tá solteira? Canta aí que eu quero ouvir! Cajueiro! Eu sem você não dá não... Vaqueiro sem cavalo não derruba... Olha o swing, olha o swing, olha o balanço! Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão... Eu sem você não dá não... Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão... Cadê o gritinho das meninas? Chegou Guilherme Tartras... Chegou Guilherme Tartras! O sanfoneiro da galera... Eu não tô nem vendo... Começou a marquejada... E a galera acompanhada... Eu aqui sem você... É quase madrugada... Eu ainda não peguei nada... Só pensando em ti... Até já decantado em quase toda mulherada... Eu procurei novo amor... Já que nada deu certo, eu acho que eu levei o zero O louco, tô quem falou É zero, boi! Vai! É zero, boi! Carjoeiro não dá, coco, coqueiro não dá Eu sei, você não dá não Vaqueiro sem cavalo, prazer ter você aqui, meu irmão Eu sei, você não dá não E o carjoeiro não dá, coco, coqueiro não dá, limão Vai! 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 Eu sei, você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba Vamos sonhar que só Guilherme dá as petroína Vai! 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 Aumenta o som, tijão! Prefeitura Municipal, meu amigo Miguel Coelho Miguel Coelho, Miguel Coelho, Miguel! Olha, depois do show todo mundo vai pro meu churrasco diferente É pra dançar É pra dançar E eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Eu perguntei pra ele o que é que eu preciso levar Ele me falou, drogação, saco de gelo E a safona, bora balão, bora dar lãzinho Eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Perguntei pra ele o que é que eu preciso levar Ele me falou, drogação, saco de gelo Vamos dançar novinha, vamos dançar Vem, vem, vem! Ei, ei, ei Que churrasco diferente Eu tocando sanfone e elas dançando pra gente Ei, ei, ei Mas que festinha legal Eu tô em Petrolina e hoje eu tô sensacional E vem, 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 vem novinha, vem E vem, vem, vem novinha, vem A som desse solinho pode vir que hoje tem Vem, vem, vem novinha, vem E vem, vem, vem novinha, vem A som desse solinho pode vir que hoje tem RedeVocê.tv, grande rio aqui, ele Tá todo mundo com Guilherme Natas Eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Eu perguntei pra ele o que é que eu preciso levar Ele me falou, traga só um saco de gelo Até Geraldinho Estrela vai pra lá Eu fui convidado pro churrasco de um parceiro Ele me falou, traga só um saco de gelo Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço Que churrasco diferente Tocando o sanfone, elas dançando pra gente Festinha legal, a som desse solinho A mulherada passa mal Vem, vem, olha aqui Vem, vem, quebra tudo Vai, vai novinha, vai Vem, vem, vem Isso é Guilherme, tantas pode vir que hoje tem Oi, vem Vem, vem novinha, vem Vem, vai Vem, vem novinha, vem Isso aqui é swing, quer? Então toma Vai O sanfoneiro da galera já chegou Eu não tô vendo nada São João de Petrolina O maior São João do Brasil Eu canto e vocês respondem Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Agora eu só vou tocar Se todo mundo que tiver ali atrás Vem pra frente, vem pra frente Vem pra frente Vamos simbora O sanfoneiro da galera já chegou Aqui ó Aqui ó Foi pro bar e muito louca Só tem 18 aninhos, o que vai? Foi pro bar e muito louca Afim de se envolver Tem 18 aninhos, Petrolina eu vou fazer Vai 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 dar PT, vai dar Vai dar PT 1, 2, 3, 4, 4, 4 Vai dar PT Ô novinha muito louca Deixa que eu vou te pegar Vai dar Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar Vai dar PT Vai dar Ô novinha muito louca Olha o balanço da sanfone Vai 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 Eu não sou da prefeitura municipal de Petrolina Prefeito Miguel Coelho Foi Tá Muito louca Fim de se envolver Que suíde é esse? Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Petrolina Petrolina Vai O sangue de herbe tantas O sanfoneiro da galera tá aqui em Petrolina Fora Rui, Topé-Bedros Meu parceiro Geraldo Estrela Vamos quebrar tudo, quebra esse pum-pum tantar pra mim, novinha, vai Essa fone envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente A novinha saliente, fica loucão e se joga Essa fone envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente Alô Petrolina, vem comigo Aí eu cheguei de novo, falei assim pra ela Ô novinha, escala o outro, vai Mexe o bumbum tantar, mexe o bumbum tantar Mexe o bumbum tantar, vai Mexe o bumbum tantar, mexe o bumbum tantar Eu vou acelerar, Pernambuco Mexe o bumbum tantar, vai Mexe o bumbum tantar, come sanfona nas cabeças Aumenta o som Tijão, Tijão Estamos numa ação, Jô do Brasil Essa fone envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente A novinha saliente, fica loucão e se joga Essa fone envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente O papo aqui é reto, é verdade e eu não minto Se tem mulher solteira, por favor, me dê um grito Mexe o bumbum tantar, mexe o bumbum tantar Mexe o bumbum tantar, mexe o bumbum tantar One, two, three, four, four Olha a faca, menino Mexe o bumbum tantar, mexe o bumbum tantar Mexe o bumbum tantar, vai, vai, vai Alô, Rui da Top Avento, meu filho Iago, Felipe, Salzinho Isso aí, Guilherme, Dantas, vem que vem Vai, vai Rede TV, Rede Você, ao vivo Filma nós aí, vai Hoje eu vim tirar você da sua vidinha de balada Oi, tudo bem? Que bom te ver Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô a fim de você, se não tiver Arrocha o Petrolinho Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto Só quem quer beijar na boca Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois não tem Com comunhão de bens Seu coração é meu Vamos sonhar Vem, vem, vem E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois não tem Vai se reclamar Com comunhão de bens Seu coração é meu Tome swing, palma e balançou Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois Geraldo de estrela Com comunhão de bens Rui, Darlan Alô, Malã Rui, o Darlan e o Malã É o caso Eu não tô nem vendo Eu tô em Petrolina Vai namorar comigo sim Olha, hoje eu tô igual bicicleta Se eu parar eu caio Tô nem vendo Pra que parar Amanhecer Deixa rolar Vinte semanas É o seguinte Todo mundo joga a mão Vamos simbora Vamos sim jogar Caramba, já passou Nas cinco horas Eu aqui e meia A cada rodeante mulher Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Já viram mexendo no celular Os chico foram falar Já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou bebendo Agora que a festa tá começando O Guilherme já tá tocando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo E já que já fui visto Fui filmando Ô, graçom Traz mais um whisky Na que parar Bora, Serginho Bora, Serginho Vim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Na que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Vim de semana Eu bebo todas Só desse jeitinho Não vou mudar Caramba, já passou Nas cinco horas Olha o swing Vem comigo Vai, 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 vai Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Já viram mexendo no celular Os chico foram falar Já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou bebendo Agora que a festa tá começando Os paredão tão misturando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo E já que já fui visto Fui filmando Ô, graçom Traz mais um whisky Eu quero me divertir Na que parar O que tá bom Vai, vai Amanheceu Vai, vai Deixa rolar Vim de semana Vai, vai Eu vou curtir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Vim de semana Eu bebo todas Se bora minha banda Vem no swing Vem no balanço Olha o swing E dança fora Só quem gostou Faz barulho Seguinte, patroínia Segura no swing No swing Vai no swing Gente Gente, muito prazer Eu sou Guilherme Danta Sanfoneiro, cantor e compositor Deixa eu matar logo Deixa eu matar logo a curiosidade Do povo aqui Muita gente tá ali Se perguntando Por que eu tô de óculos escuros A essa hora Eu vou dizer logo Que a festa tá começando Eu não sou nem baú Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Bem rapidinho Olha aqui, olha aqui Gente, quando eu nasci Deus preferiu que eu viesse Sem ver com os olhos Mas ó Com o coração Eu vejo pra caramba Então se você acredita em Deus Joga a mão pra cima E bate aí Então ó Pera aí, pera aí Não terminou não Deixa eu dizer mais um negócio Já que eu não tô vendo nada Nessa festa Hoje eu quero saber Quem veio pra beber Até de manhã hoje aqui Tá baixo Ei, tá baixo Jantar não, foi vocês? Quem é que tá solteiro E vai tomar todas Até de manhã hoje? Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar O papo aqui é reto E eu não vou falar de novo Levanta a mão aí Quem tem um amigo Cordo Vambora Petrolina Vem que vem Imagine se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço tira Tipo você Fodinha Você gostou? Você gostou? Foda, amor Tá ficando complicado Não dá O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia nos flagra Ele já ficou sabendo Agora tá dizendo Que vai me matar Pernambuco Imagine se ele soubesse Eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinho Eu chupo você todinha No swing Pedrinho Rai Pedrinho Rai Pedrinho Imagine se ele soubesse Oi Oi Raio safadinho Eu te faço de cabal Volta pro mundo Raio safadinho Isso É Guilherme Zantaz Tá ficando complicado demais Não dá pra me esconder O nosso amor tá aumentando Olha o Darlan já tá chegando Ai Darlan Daqui tá ficando complicado demais Dá pra me esconder O nosso amor swing Não Se é mostrar Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia nos flagra Ele já ficou sabendo Vem minhas laranjinhas Imagina se ele soubesse Eu faço contigo Quando o pessoal Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse Eu te faço de laranjinha Eu tô em Petrolina rapaz Ninguém me segura Abraça meu patrão Fabrício a fruta Hoje tá extra Hoje tá extra Olha o balanço do Guilherme na sanfona Vamos beber que a mata Tá saindo caro Caro Oh que ressaca Mas é de saudade Vocês cantam comigo então? Vem Visualizei Visualizei Mas não vou responder Até que eu tinha coisas pra falar É de você Ao vivo E uma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração Canta pra aquela pessoa que não vale o real Na minha vida a você Um, dois, três Mas se o Mas se o Eu não vou derrotar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atende Foi mais que o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Não, vai Faça o que sempre fez Não me atende A nenhuma vez Aumenta o som Meu compa Oh, petróleo diferente Visualizei Mas não vou responder Vai A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Meu amigo Jal de Estrela É um prazer ter você aqui, meu irmão A minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone vai ouvir nada Mas se o seu telefone vai ouvir nada Faça o que sempre fez Não me atende A minha vida nenhuma Nenhuma ver Em nome de prefeitura municipal de Petrolina Meu amigo Miguel Coelho Alô, alô Alô, Rui da Tapeamentos Alô, Rui da Tapeamentos Segura o seu telefone Segura o baixinho Essas vocês vão cantar comigo, ó Visualizei Visualizei Não, a música não é essa não A música é assim, ó Aqui, ó Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço não sabe O que é que eu faço? O meu estojinho enganou nessa música Eu errei hoje, errei hoje É só dizer Te dou o céu pra voar Uma casa bem na mar Senha do meu cartão Vai Eu cago na comida Te trago a minha beira Te dou o céu pra voar Uma casa bem na mar Senha do meu cartão A senha do celular Contesta os melhores planos, viu, Sérgio? Acontece Rápido Menta, eu sou meu compa Muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar valor O que é que eu faço pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou, te dou, te dou O céu pra voar Uma casa bem na mar Senha do meu cartão Venha Eu cago na comida Te trago a minha vida Faço tudo do seu nome Só não largo a bebida Senha do meu cartão Te dou, te dou, te dou comida Te trago a minha vida Te trago a minha vida Faço tudo do seu nome Não largo a bebida Melhor repertório do forró tá aqui Isso é Guilherme Tantas Essa aqui é pra beber Com força Vambora Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei, branquinho Você vai me elogiar Mas eu vim te falar Eu me meti no meio do seu ar Sou uma família tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Sei que não vou ter Te amar de verdade A culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Quero ouvir Que o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago Ninguém me respeitar nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Mas não os aliança e vel Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Sei que não vou ter E te amo de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Amo, bebê, meu filho Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Amante Não vai ser fiel Não é só o meu compadre Tem água novinha hoje querendo embrazar Faltou Faltou uma catuaba de verdade Pra embrazar Tipo, é como eu quero falar Da catuaba Se eu não me consigo Hoje as meninas Não vão embrazar Hoje as meninas Vão pegar fogo Surra de suí Se juntou com a amiga E foi lá pra casa A geladeira Pega a catuaba Depois das cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada Começou Ela destrava Fiquei sabendo que você é uma danada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos aí Mas aproveitando que o Guilherme tá aqui Vai, Raiusso, safadinho das encomendas Vai, Raiusso, faz o swing aí, meu filho Vai, safadinho Seu João de Petrolina Pois se juntou com a querida cabeça Pega Depois das cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo Stop, stop Então para Já pode ficar pelada Não repara Foi que a casa tá bagunçada Se tá travada Não, meu som Ela destrava Olha o swing das novinhas De Petrolina Aí vai A noite é uma criança Então essa naga Porra Oi Tô com o tic Vai abraçando Vai abraçando Pedro Vai abraçando Só quem gostou Faz barulho Solta o pancadão que eu não tô nem vendo No bom Será que você não percebeu que eu sou um cara bacana? É Você sabe que canta comigo, Petrolina Vai Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Alô, Rui! Vamos swingar! Vai! 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 Amor Difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Porque quando a gente briga É que a gente mais se ama Então vem E vem com tudo aqui pra cama Difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Porque quando a gente briga É que a gente mais se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor Sou esse Guilherme que você está vendo Sou problemático Vai, Raio Safadinho Olha o swing, parceiro Eu não estou nem vendo Eu estou no maior São João do Brasil São João de Petrolina Perfeito Miguel Coelho É difícil você acreditar Que eu sou um cara bacana Porque quando a gente briga É que a gente mais se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama É difícil você acreditar Então esquece logo isso Ô amor O que você está esperando Ei, neném Amor Sobre esse cara Ha, ha, ha Sou problemático Você sabe que eu sou foda Ha, ha Amor Sobre esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso aqui me ama Alô, Rui Cuidado, perventos Céuzinho Pagaço Aumenta o sol Tijão Agora vamos passar o som da banda Vai, meu filho Vai, 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 vai Seguinte Percussão do Laércio Aumenta a percussão do menino O baixo é dele Pedrinho Ai, filho Aproveita que as coordenadas Na guitarra tem ele Luan Quem gosta de vaquejada A vaquejada tá liberada Petrolina Daqui a pouquinho tem meu amigo Meu irmão Toca do Vale E essa música Ele é dele, é dele, é dele Vamos ensaiar aí, ó Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Sanfoneiro puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Eu tô em Petrolina, boy Opa Caiu seu safadinho Um litro de uísque que eu tô trazendo É de caixa É assim com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar no desmantelo Geraldo Estrela Na balada do vaqueiro Um litro de uísque que eu tô trazendo É de caixa Hoje na vaquejada Vai rolar no desmantelo O paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Sanfoneiro puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo O Geraldinho quer correr Seu Guilherme puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia Isso é que é forró Um litro de uísque que eu tô trazendo É de caixa É assim com a joelha Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar no desmantelo Isso é Guilherme Da tos na balada do vaqueiro Um litro de uísque que eu tô trazendo É de caixa Hoje na vaquejada Vai rolar no desmantelo Cadê a vaqueira Hora de petrolina E aí Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Sanfoneiro puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Olha o forró do Ceará Quem gostou dá gritão Gente ó, deixa eu dar aqui um aviso, um aviso bem sério A polícia militar nos trouxe um aviso aqui Que tem um rapaz que é deficiente, tá? E ele se perdeu O nome dele é Richard Lucas, tá? Por favor, o Richard, alguém que encontrar o Richard Ah tá, entendi, entendi O Richard tá no posto, certo? Da polícia, ele já foi encontrado aqui ao lado do palco Então o avô dele, algum familiar, tá? Seu José Manuel, por favor, procura aqui o posto da polícia militar Que o seu neto, o Richard, ele tá lá, tá bom? Eu vou só tomar aqui uma aguzinha Que esse forró não é nem apostado, menino Eita forrózão! Lembrar turma aqui ó, que dia 1º de julho Dia 1º de julho, grande festa dos vaqueiros de Curaçá Todo mundo convidado, vai ser top demais Festa dos vaqueiros de Curaçá Dia 1º de julho, nós vamos estar lá, tá bom? Vai ser maravilhoso, grande festa, tá? Turma da Bahia que tá aqui Pernambuco inteiro, Recife, Caruaru Estamos no maior São João do Brasil Turma do Piauí, turma do Ceará O Nordeste e o Brasil inteiro se encontram aqui hoje Muito obrigado a Prefeitura Municipal Meu amigo Miguel Coelho Ao Rui, da Top Eventos O Rômulo, Iago Nosso parceiro, o Jardim Estrela, rapaz Todo mundo Turma aqui essa aguzinha bem rapidinho Enquanto isso, novinho, ó Fala papai o que você quer que eu faça da minha irmã Fala papai o que você quer É amor, é amor, é de lá Fala papai o que você quer É amor, é de lá Só amor Chegou em casa da belada Fala de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e imaginado Quem comanda Vem, 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 vem Fala papai o que você quer É amor, é de lá 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 Vou te dar só amor Cheguei em casa, anda, chego É amor, é de lá Quem comanda é você Quem comanda é você Eu tô solteiro e imaginado Quem comanda Aproveita que eu aumentei aqui, ó E balança, vai Fala papai o que você quer É amor, é de lá A palavra papai o que você quer É amor, é de lá Foi só amor, vem, vem Isso é Guilherme Dadas Isso é forró de baquejada Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe Não vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe Olha a vaquejada, menino Aumenta meu Dijão Que eu vou salar, meu filho Vai Pesquisa do Ibope Petrolina É uma pesquisa que eu vou fazer agora Eu queria saber quem foi que veio hoje casado com a sua mulher ou com o seu marido Por favor, os casados cruzem os braços Assim Tá Mais devagar um pouquinho Mais devagar, filho Aê Agora eu quero saber quem tá namorando aqui Quem veio namorando faz assim, ó Coraçãozinho Coraçãozinho Só quem veio solteiro levanta a mão Aê O jogo é esse O jogo é esse Os casados cruzam os braços Namorando faz o coração E quem tá solteiro levanta a mão Então, ó Calma aí, calma aí Assim, ó No ritmo, no ritmo Casado Namorando Solteiro Solteiro Ei, ei, ei Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Meu direito tá de ser vivo Eu tô casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Meu direito tá de ser vivo Ser solteiro não é uma opção Ser solteiro é estilo de vida Vambora, Petrolina Vambora, Petrolina Prepara o Pernambuco Arrocha Eu tô casado, namorando solteiro Casado, saginho Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Meu direito tá de ser vivo Olha o swing do Guilherme Sou casado, tem uma namorada Namorado não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou um baladeiro Quando eu saio a noite, fico solteiro Eu tô solteiro Tá lá com a aliança no bolso Desligo meu celular Digo que vou pra casa da mãe E que ela pode ir Eu tô casado, casado, namorando solteiro Não liga e quer pra não me incomodar Tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Vai, vai, vai Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Olha o balanço Isso, é Guilherme Natas Eu sou casado, tenho uma namorada Namorado não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou um baladeiro Em Petrolina, ó Eu tô solteiro Tá lá com a aliança no bolso Desligo meu celular Vai, vai Vai, vai Com a aliança no bolso Quem quer beijar na boca Vem que vem, vem que vem Tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Surrado e swing Surrado e swing Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Vocês querem forró? Olha o forró Eu tô casado, namorando solteiro Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Vem que vem, vem que vem Isso, Guilherme, dê uma taz Isso é o poder da galera Ô Luan, toca aquela música da moto Que as meninas, as meninas fazem a moto Né? Vamos fazer Enquanto ele ajeita aí Bota aquela guitarrinha, vai Se menor Aquele swing pra mim, vai Essa música aqui É pras meninas que fazem o bumbum Bater no chão Com som de moto Ratoeira pega rato Paredão pega novinha Eu tô de brincadeira Sei que ela fecha a linha Do jeito que eu gosto Tá chamando Remolando, empinando Cafete do par Ratoeira pega rato Paredão pega as novinha Eu tô de brincadeira Sei que ela perde a linha Do jeito que eu gosto Tá chamando Aí assim, ó O refrão Parece som de moto Mas não é moto não É o som das novinha Batendo bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum Bate no chão, vai, amor Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum Bota esse bumbum pra bater no chão que eu não tô vendo nada hoje Vambora, rapaz! Bora, Petrolina! Isso, Guilherme! A toeira pega, a topara e não pega as novinhas Eu tô de brincadeira Foi isso Os ratos não pegam a topara e não pega as novinhas Eu tô de brincadeira, sei que ela Do jeito que eu gosto Prepara, mulherada, prepara aí Parece som de moto, mas não é moto não Eu sou de petrolina, batendo com o público Encelera, vai! Seu repertório do Guilherme! Eu não tô nem vendo A toeira pega rato, a parede não pega as ovinhas Não tô de brincadeira, sei que ela fecha a linha Do jeito que eu gosto Escuta aí, vai novinha, vai Parece som de moto, mas não é moto não É o som das novinhas batendo Acelerou, vai, vai Acelera O sanfoneiro da galera tá aqui No Mara São Jordazinho Olha o suíde Hoje eu só quero as revoltadas Vem, vem E hoje ela tá pirada Com jeito de santa e de santa não tem Bateu na minha casa, toda perfumada Dizendo que a minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Olha a surra de pentada aqui Então senta, senta e concentra, experimenta Relaxa que hoje o papai te arrebenta Fica foguenta Bem devagarinho Senta, senta e concentra, experimenta Relaxa que hoje o papai te arrebenta Aumenta o som, aê Aumenta o som, aê Dijão, Dijão, Dijão Isso é Guilherme Dantas É na madrugada É aqui, é aqui, é Filmei eu aí, filmei eu aí Bateu na minha casa Beijo pra minha mãezinha E pro meu amor que tão em casa assistindo a gente Relaxa que essa noite é sequenciar Então senta, sempre consenta Experimenta Relaxa que hoje o papai te arrebenta Fica foguenta E pericenta Vai, vai, vai Experimenta Relaxa que hoje o Guilherme te arrebenta Você quer swing, quer? Então, ó Toma A lozão por cobras, cederás Aumenta o som, tijão 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 Pisoca Vamos mexer Vamos mexer Petralina Vem que vem Vem que vem Aqui, ó Não pode ficar, ninguém para Tchá 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 O sofoneiro da galera tá aqui em Petralina Não mexe, 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 vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro O Guilherme Dantas tá tocando nesse som Alô, Darlan Alô, Darlan O caso O Guilherme Dantas tá tocando esse som Chama a mulherada que agora vai ficar bom Chama a galera lá pro meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Chama a galera lá pro meio do salão Vai, Petrolina, vamos mexer Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Vai Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Volta pra descer, meu compadre Vai Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Olha lá do perigue, do perigue, do perigue Vai Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Edir, você é o vivo Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal Aqui de Petrolina Nosso amigo, meu prefeito Miguel Coelho No mexe, mexe, vai Ô, Suí No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Pro lado e pro outro O Guilherme Dantas tá tocando nesse som Chama a menina que agora vai ficar legal O Guilherme Dantas tá tocando esse som Primeiro de julho eu tô lá em Curaçao Vai ser bom demais Vai ser bom demais Vão volta pra quebrar Todo mundo vai Vai pra lá Chama a galera lá pro meio do salão Olha a animação Aê, vai Aê, vai Não mexe, mexe, mexe Que tá gostoso Vem, vem Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Eu não tô nem vendo O safoneiro da galera Aonde foi parar? Os seus juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco O dia é o cíntico Será que tem como a moça a gritar? Não, não, não Você tá ganhando as paredes Vamos acordar A cipeira Fazer inveja Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Não importa nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo O safoneiro da galera Será que tem como a moça a gritar? Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvidos Que era pra ser escondido E não é mais Vamos acordar Esse prédio Fazer inveja Enquanto eles tão indo A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar Esse prédio Fazer inveja Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso Vamos que vamos que vamos Vamos que vamos que vamos Vamos prazer Gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar Olha o swing do Guilherme Vem, vem, vem Eu não tô nem vendo O Petrolina é bom demais Relaxa que hoje eu te assumi pro Brasil, mulher O melhor repertório do forró daqui Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Em meu estado Já tô namorando Mais de você Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Te amar cada vez O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um beijo Porque eu te amo eu não sei mais Chama cada vez mais Chama cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos Bora Petrolina no balanço do Guilherme Toma a boca aqui de Juazeiro na Bahia Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um beijo Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um beijo Em nome da Prefeitura Municipal De Petrolina Prefeito Miguel Coelho Rede você Rádio Grande Rio ao vivo Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu fico bem demais Se você tá do meu lado Agora se você estiver bebendo Enche o copo aí vai Enche o copo aí Essa música merece um copo bem cheio Olha o balanço dessa forna do Guilherme Aumenta o som meu compara Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Porque me deixou De pés e mãos atadas Porque foi embora Levante seu copo Levanta sua mão Se você estiver gostando Pode cantar Bebê A dor da saudade me dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Vou te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade me dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Vou te chamar Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Quero ver se Petrolina Tá comigo agora Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Eu quero ouvir Não existe mulher ruim Sabe o que é que existe? Homem que não sabe valorizar a mulher que tem Olha, os homens vão ficar com raiva de mim Mas eu tenho que falar um negócio Eu tenho que dizer O homem só vai valorizar a mulher Se ela fizer duas coisas Ou das duas uma Ou quando ela deixar Este traste de vez Ou então quando ela botar um belo de um par de chifre Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Você tem um amigo corno que tá do seu lado Abraça o seu amigo corno Abraça o seu amigo corno Abraça o seu amigo corno Agora falando sério Falando sério A mulher tem que receber amor e carinho Porque se você der amor e carinho Meu parceiro Nada vai faltar pra você Amor e carinho muitas vezes é melhor do que dinheiro Fala igual a dojivar agora Vamos cantar pra essa mulherada aqui de Petroíno Vamos, 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 vamos Rei de você Filma nós aí Filma esse povo cantando comigo agora essa canção Quero fazer diferente Eu não vou cantar, vou deixar com vocês Aqui na frente, até o fundão Canta aí, quem sabe Amar seus defeitos Eu mudo Em meu não use sombra não Coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Não mude o corte nem pinte Os cabelos Você faz moda Modelos Anéis, pulseiras e brindos Pra quê? Você usa joia Pode cantar pra mim? Pode cantar, vai Eu tenho medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Eu morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu vou cantar Queria saber de vocês se eu posso tocar um prega agora Eu ia falar um palavrão, mas Me desculpe O Lodo hopeless São João ali De outros lugares Mas vocês são Foda 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 Olha, eu vou cantar aqui uma música Quem não cantar essa música vai ficar dois anos sem beijar na boca e fazer amor, tá? Eu tive um amor Daqueles que matam, vocês me matam de orgulho Com sabor de saudade O meu ex-amor Mas você não merece tanta dor Vamos beber Porque amar tá saindo muito caro, Petrolina Em vez de você fica pensando nele Em vez de você fica chorando por ele Liga pra mim É sem mim Chore por mim Liga pro que Se lembre que eu há muito tempo te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você É sem mim Vai, 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 forrozão Não, não liga pra ele Vem sem mim Liga pra mim Pra ele É pra dançar Não chore por ele Aumenta o som De já Tem mais repertório novo aqui Petrolina Quem quer ir pra casa de Uber hoje Ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa Enregatada do lar Mas se deu mal Comigo não rolou A escola que ela veio Eu fui professor Porque é dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou Pernambuco Vai Amanheceu Amanheceu Já tem um Uber Foi um prazer Joga na pegada do Guilherme Olha que amanheceu Pode ir Agora já tem um Uber Já tem um Uber Foi um prazer Já pode ir Alô Petrolina Diga aí que eu tô aqui Vai Ela pensou Ela pensou Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela vem Foi um prazer Foi um prazer Foi um prazer Foi um prazer Esperando lá fora, foi um prazer Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber, te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Olha o balanço, Guilherme, nada, só tem aqui, rapaz Vai, 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 vai Eu não tô nem velho Vem comigo no meu paraquedas, vem novinha Alô, Petrolina Era prazer, mas foi, agora não tem Depois, começou tudo no oi Já apaixonei, não vejo Você falou posso, meu Deus Quando o dia já era cedo Eu duvidava do amor, olha o que foi que aconteceu comigo Eu duvidava do amor Tô aprendendo a moda por Só quero Se eu parar, vocês cantam, por favor Vai, vai, vai Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Quando eu... Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Programa chama na bota Não era prazer, mas foi, agora não tem Depois, começou tudo no oi Mas que o sol Se você conhece Já apaixonei, não vejo Se falou posso, eu deixo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a moda por Só quero ir se você for Quando eu... Quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Quando eu notei Já era Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no reggae Quando eu notei Black music Tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Quando eu notei Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Prefeitura Municipal de Petralina Prefeito Miguel Coelho Gente, ó Vou tocar uma canção agora Que é minha Essa música toca na rádio Grande Rio Toca em algumas rádios aqui da região A turma da minha Bahia conhece A turma da Petralina conhece também Quem não conheceu Eu vou apresentar essa música pra vocês agora Também pra quem tá assistindo a gente em casa Ó, essa música aqui é pra minhas vaqueiras Não é só os vaqueiros que curtem vaquejada Cadê as meninas que gostam de vaquejada? Aê, 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 aê Chama na bota Porque agora a hora é das vaqueiras E saquei minha vida Se liga, ó No refrão, ó E chama na bota E bate esteira Oh, ela é minha vaqueira Chama na bota E bate esteira Vamos dançar Vamos dançar Vai! Vai! Oh, vai! Quando ela chega No seu carro e botaram na balada Todo mundo fica olhando E a sua beleza Enche os olhos dos homens E até Ei, de você Vai! A pistada e vaquejada E ela é muito linda Ela é mais que rica É a dona do ar Mas o seu coração Não tem dono Vaguejada É o que ele consome Não me canso De admirar Ela Ela bebe Chama na bota Vai! Chama na bota E bate esteira Oh, ela é minha vaqueira Chama na bota Bate esteira Oh, olha o Geraldinho estrela Chama na bota Vai! Oh, oh, ela é minha vaqueira Chama na bota Oh, oh, ela é minha vaqueira Olha o som Vai! Vai! Aumenta o som Aumenta o som Isso é Guilherme Vai! Vai! Tum, tum, tum Tum, tum Pedir licença a vocês Pra lançar Uma música nova Aqui no São João De Petrolina O nome dessa música É difícil De separar Pra você que tem Um amor distante Difícil Escuta essa letra, gente Escuta Alô, João Olá, João Pra você Tem que as vezes Da distância Não se persegue E coloca empecilhos No amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação Toda noite eu durmo olhando Toda noite eu durmo olhando A sua foto No papel de parede No meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser tão difícil Te separar Como a água do mar Difícil de separar É queria me dar Tivê-nos de petrolina Mas eu sei que às vezes A distância Nos persegue Me coloca empecilhos No amor Mas isso não é motivo pra separação Ou na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Como a água do mar Como a água do mar Atenção Petrolina Que comece o arraia É o seguinte Vai rolar agora O arraia do Guilherme Dantas E eu não quero sentir Que vocês estão parados Eu não quero ver ninguém parar agora Então na minha contagem Todo mundo sai do chão, tá? Um, dois, um, dois, três, dois, três Olha a grande roda Ontem eu sonhei Que eu tava em Moscou Dançando o pagode russo Na boa de Cossacou Ontem eu sonhei Que eu tava em Moscou Dançando Na boa de Cossacou Parecia até um frebo naquele Foi naquele vai ou não vai Explode! Vem cá, coça, coça A minha roda aqui do lado direito Vem, 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 vem Vem cá, coça, coça Olha a chuva Eu quero me trepar no pé de corpo Eu quero me trepar pra tirar corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ovo Sabe se o corpo é ovo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ovo Olha a cobra! No lume da fogueira Numa noite de forró Terra é chão É chão e pó Se ama como estrelas No azul do arrebol Olha o túnel No lume da fogueira Numa noite de forró Terra é chão É chão e pó Se ama como estrelas No azul do arrebol As vezes é como a luz do sol Tingli, tingli, tingli Toca o triângulo a noite inteira Amor Tingli, tingli, tingli Bota a salda Calor Que vai ao céu em um balão Serra, serra Serra o chifre dele Hoje é São João Ô Petrolina Eu quero ver você Oh, ô, ô Chega meu povo Chega meu povo Que forró já começou Agora todo mundo Joga a mão em cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Eu te ver passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do seu olhar Perder você no ar Na incerteza de um amor Me acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Quem não canta essa música Vai ficar dois anos sem beijar na boca Oh, Ana, Júlia Oh, Ana, Júlia Oh, Ana Vamos dar parabéns pra quem tá aniversariando hoje Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Parabéns pra você Muitos anos de vida Tudo que é bom dura pouco Infelizmente Segura baixinho Infelizmente Tá na hora de eu ir embora Mas só quem gostou do show Joga a mão pra cima Vem aí meu padinho Meu maestro O rei toca do vale Toca, toca, toca Do vale Ó, peraí, viu Antes de eu ir embora Queria pedir a vocês Pra gente fazer uma foto bem top Pra eu colocar no meu Instagram Quero contar com todo mundo que tá aqui Aqui do meu lado esquerdo Do meu lado direito Na frente Até o fundão Tá certo? Quando eu disser três No três Vocês levantem suas mãos Todo mundo levanta a mão Todo mundo levanta a mão É um É dois É três Levanta a mão Não existe coisa melhor do que sentir a energia de vocês O carinho e a alegria Por esse motivo Eu quero que todo mundo cante essa música comigo Essa aqui que é de minha autoria Quem souber me ajuda E o cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você Explodiu o São João de Petrolina Obrigado, 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 beijo Começou uma vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada Eu ainda não peguei nada Só pensando em te ter Até já dei carta Procurei no amor E aqui nada deu certo Eu machuquei, eu levei no zero O locutor Quem falou Quem falou Quem tá solteiro Quem tá solteira Esse era o boi Vai O cajueiro não dá coco Vaqueiro seca Malu Não derruba boi no chão Eita forrosão E o cajueiro não dá coco Vaqueiro seca Tchau, tchau Um beijo Até dia primeiro Em Curaça Isso Aí Guilherme Pra ficar bonito Quem gostou Joga a mão em cima E treme 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 Obrigado, obrigado Deus abençoe Gente Na guitarra tem ele Luan No baixo O Pedrinho Na bateria Tiago Brilhante Meu cabeça Na percussão Laércio Tchau Petrolina Tchau Petrolina Vou ficar morrendo de saudade Agora a suiveira Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal